Boa noite, Carlos Silva, camisa 9 dos gramados para o YouTube. Estou aqui com o Daniel. Daniel, que vai fazer parte desse podcast aqui comigo, da Brise Produções. Eu quero saber um pouco da sua trajetória, a sua vinda para a Brise e também quero saber um pouco do Brise. Quero que você fala para mim como é a estrutura da Brise Produções e como é que o Brise conduz vocês, porque aqui estou vendo que é uma sintonia maravilhosa, todo mundo com um sorriso nos olhos. E aí, Daniel? Trabalhar aqui é incrível. O Brise é um ótimo diretor, consegue dirigir a gente sempre o possível da edição, dando ideias e ideias fluindo tranquilamente. E como você falou, a gente tem essa sintonia. A gente olha um no outro assim, já sabe o que tem que fazer atrás das câmeras. É uma sintonia incrível. E só você mesmo para me tirar atrás das câmeras para vir aqui mesmo, só o Camisa 9 mesmo. Eu acho que até pedi obrigado pelo convite. E é isso, no Brise Cash. Daniel, que está com esse sorriso maravilhoso, contente. E ele vai falar um pouco dessa trajetória de trabalho e a cobrança. E ele vai falar também o que dificulta para fazer uma edição de casamento, uma edição de um podcast. A demora que às vezes os clientes não estão satisfeitos, às vezes falam que é fácil. Eu quero que você fala para o público como é dificultoso fazer esse tipo de trabalho. É, não é mole não, não é mole não. Editar requer tempo e a gente aqui é bem perfeccionista com cada trabalhozinho de cliente. A gente quer deixar aquela emoção no cliente, quer fazer ele ver o vídeo e sentir a emoção mesmo de ver um trabalho da Brise Produções. Então requer tempo, não é um dia ou dois dias. Requer semanas ou até meses, dependendo do trabalho. E a gente sempre tenta deixar o padrão Brise, que é impecável. Show de bola. Nós estamos aqui ao vivo e a cores. Eu quero saber também como é que é o nosso diretor Brise. Como é que ele conduz essa empresa de sucesso que está há muitos anos no mercado. Eu quero que você fale um pouco do nosso diretor Brise. O Brise é uma excelente pessoa, um excelente diretor. Está aí com a gente todo dia, dando dicas e batalhando por essa empresa. Porque o nego pensa que é mole dirigir uma produtora e eu estou aqui vendo. Não é mole não, cara. Requer tempo, requer paciência. E é isso, batalhando sempre e para a Brise continuar nos caminhos e no sucesso que ela é. E para você que quer trabalhar com produção, você quer trabalhar com audiovisual, pode vir para a Brise Produções. É só ali ir no Instagram e o Daniel vai colocar ali ao vivo e a cores que as portas estão abertas para você também. Aqui é uma empresa de sucesso. É uma empresa de sucesso e você aí que quer trabalhar com a gente, pode mandar o seu e-mail para o brise.briseproduções.com.br Só mandar seu e-mail com seu currículo. Vai que você possa arranjar uma vaguinha aqui, mas a gente é exigente. Para trabalhar na Brise, você tem que ser um dos melhores. Mas é isso, vale a pena tentar. E é isso, obrigado. Beleza!